Um espaço de desenvolvimento de pesquisas e projetos para contribuir com a melhoria da gestão e das políticas públicas do esporte e do lazer. Esse é o trabalho desenvolvido nessa unidade da Rede SEDES, Centros de Desenvolvimento de Esporte Recreativo e de Lazer em Brasília, por vários grupos de pesquisadores e especialistas. Nossa preocupação é muito mais a discussão do esporte como um direito, como um direito do cidadão, como um direito de cidadania. Então, a garantia do acesso ao esporte, é isso que é a nossa preocupação maior. Essa rede de centros de pesquisa envolve 73 instituições de ensino superior, públicas e particulares, de todas as regiões do país. São mais de 90 grupos e cerca de 230 pesquisadores. Aqui no Distrito Federal, o espaço fica na Universidade de Brasília. A Rede SEDES também está presente em outros pontos do país e vai ser ampliada. Cada uma dessas universidades federais ou institutos, eu ou institutos, já estão recepcionando o centro. Significa, dentro da sua própria universidade, um espaço que a própria universidade destina para abrigar esses pesquisadores e estudantes que vão se debruçar nas temáticas apresentadas e selecionadas nesse chamamento. Amém! Amém!